Fala galera, CJ Narada trazendo pra vocês mais um vídeo galera E nesse vídeo eu estou aqui com o Build Battle mais uma vez Eu vi que no vídeo passado teve gente que gostou E eu estou trazendo de volta aqui mais um minigame pra vocês, beleza galera? E o tema, que vocês podem ver aí velho, é água Ou água não, águia calva velho Eu não sei como eu vou fazer isso aqui, mas Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa bacana aqui galera Ou eu vou tentar fazer uma água aqui, uma água não velho, uma águia Meio que flutuante aqui, beleza? Tá, primeiramente vamos fazer o pé dela né, que já Não velho, eu nunca fiz isso na minha vida Beleza, mas eu vou tentar aqui pra vocês Pelo menos eu vou tentar né velho Eu estou vendo aqui que está parecendo um urubu já, as pernas da águia aqui Sei lá velho, acho que eu poderia fazer assim ó O dislike também que fica esse negócio flutuando velho, quando eu quebro um bloco Isso é muito dislike Beleza, agora Se você está fazendo aquilo é igual a outra perna né Que merda hein velho Pelo menos eu acho que é isso Uma águia calva, eu vou fazer uma águia normal Porque você tem que desganha minha águia cal Dizendo pra você também que eu sou muito noob também galera Que eu não sou muito bom de Opa, já errei aqui Beleza, agora vamos fazer o corpo da águia Eu sou muito lento galera Eu acho que vocês já perceberam isso, que eu sou lento pra caralho Sem brincadeira Na moral Vamos lá galera, estou com a ideia de fazer uma coisa bem bacana Aqui, só que o tempo não está ajudando Tá parecendo uma perereca Açanhada velho Deixa eu botar aqui Porque os controles também do Minecraft Pocket Edition É meio barriado Deixa eu fazer aqui um Fazer aqui uma cristinha branca Beleza galera Agora vamos para a cabeça Que a cabeça não sei nem como eu vou fazer Deixa eu ver aqui Vou fazer uma cabeça cinza Que no caso vai ser o corpo né Puxar o pescoço assim Caraca, está dando um lag aqui no servidor 20 segundos galera Não vai dar tempo Para fazer a cabeça do bicho Ainda por cima está dando um lag para caramba 5 segundos Ai meu Deus, não vai dar tempo não Ah, não deu tempo galera Vamos ver aqui as criações dos povos Nossa, não estou entendendo nada Ah, entendi Pô, ficou bacana galera Eita, pera Deixa eu dar ok Deu ok, beleza Super pup Não deu tempo para ele criar nada aqui Eu espero que goste da minha criação galera Porque eu não terminei a cabeça do bicho Aqui galera minha A galinha está Arreganhada velho A cabeça ficou muito feia isso aqui meu Ficou muito esquisito Mas fazer o que né Está bugado aqui Como vocês podem ver Ó Tá, vou dar um ok Porque acho que lembra uma águia né Eu acho Eu acho que eu estou Nossa, aqui ficou muito épico velho Vou dar um good aqui galera Porque realmente ficou muito bonito lá o bicho Ele foi muito criativo velho Ficou passando papagaio Mas beleza né Nossa, está bugado aqui velho Vou dar um poop aqui Eu não sei nem o que é isso que ele fez aqui Olha só Nada a ver Pronto Não, poop velho O que é isso aqui velho Eu dali para perceber o que é uma galinha O que é isso velho Ah, poop velho Ele não fez o que o tema pediu Realmente ele não fez o que o tema pediu Isso aqui também não fez nada né Vamos dar um poop aqui O super poop beleza Eu não sei o que é isso não Mas beleza né Tá muito bugado Que merda Isso aqui também não fez nada Super poop Caraca, isso aqui ficou like galera Ele fez uma cabeça Não, isso aqui merece um épico Ficou muito bacana né Ele fez só uma cabeça Mas ele fez tipo uma casa mesmo De cabeça de águia Não, ei Vou dar um poop Galera que nem lembra o tema Beleza Eu estou sendo justo aqui Pelo menos eu acho O que é isso velho Poup Na moral Não sei nem o que é isso aqui Nossa Nossa velho Olha o resto Mas Deu muito para lembrar Vou dar um épico aqui também Isso aqui não tem nada Olha como está bugado aqui Para vocês verem Ele não fez nada Para falar a verdade Né galera Isso aqui está parecendo o outro Que eu vi Ah tá O ganhador foi esse Galera só O ganhador Infelizmente a gente não ganhou né Infelizmente Então galera Vamos para o próximo tema Beleza Então já volto Galera O tema O tema é Beleza Vamos fazer uma mesa de computador aqui Com lã preta Beleza Pelo menos acho que vai dar tempo Para a gente fazer Que não é uma coisa Muito absurda galera Vou pegar aqui Lã preta Lã branca E eu acho que só Vamos fazer um teclado aqui né Excel art Não hablo em inglês O cara não sabe inglês Também não sei não meu filho Eu estou me virando aqui Beleza Vamos fazer uma coisa aqui Galera bem feita mesmo Pelo menos eu vou tentar Botar aqui Vai Vai Não bota aí Caraca velho O negócio é porque eu sou meio noob De controlar aqui velho É muito rápido Para fazer as coisas Tá bom Deixa eu botar aqui um Tentar fazer um teclado aqui né Whatsapp do uma égua Vai tomar no cu Look crazy Acho que nossa teclada vai ficar bosta aqui galera Mas É o que dá para fazer hoje Vamos pegar aqui uma 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 lã amarela Eu estou tremendo aqui velho É acho que essa lã amarela aqui não Quer saber eu vou botar Não é isso que eu quis pegar Será que fica legal galera Vamos tentar aqui né velho Vai que cola aí Vai Será que ficou parecendo um teclado galera Eu não faço ideia velho Vai Controla direito Samuel Calma Beleza Que eu falei só em volta mesmo O azul E agora eu vou pegar o preto Botar aqui ó Só falta um minuto Eu acho que dá tempo Se eu agilizar aqui né Cadê a lã branca Não vai dar tempo galera Aí rapaz Vinte e dois segundos Vai Vai Não Aqui não é Ou é galera Fizemos um teclado aqui Ridículo Mas é Acho que na moral velho Lembra o tema né Eu queria fazer um monitor aqui também Só que não vai dar tempo Não 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 O meu ficou melhor galera Vou falar a verdade Ah Ele fez o mouse aqui também ó Com teclado Eu vou dar um good Porque ficou bem parecido com teclado Bem bacana mesmo Deixa eu ver o que é isso aqui Um computador com teclado Vou dar um ok Porque ele entrou o tema né O que é isso velho Uma mesa de Roupa mesmo Não sei o que é isso velho Nem vou ter Super pulpe Que ele não fez porra nenhuma O meu teclado Doidão galera Bom Não ficou de mal tudo não Vamos ver as mãos das pessoas Que eles vão botar Ó Deu branco O que é isso velho Pulpe Vixe Fui mal hein Ó Isso aqui ficou bem bacana Ele ainda fez o monitor Do coisa aqui Vou mandar um épico aqui Porque é bem legal Isso aqui Eu gostei pra caralho Isso aqui velho Ai Que tosse Vou dar um pulpe velho O que é isso aqui Realmente Não estou entendendo Estou sendo justo Aqui nas minhas votações Então eu estou tentando Ser justo né Ou ele podia fazer Isso aqui ó Né Tá Vou dar um ok aqui Só pra não ficar em branco Ah Muito simples velho Vou dar só um ok mesmo Porque Não Ele fez uma coisa Muito simples aqui galera Muito simples mesmo Deixa eu ver aqui Outra coisa que foi Ó Talé de computador Beleza E o que é aqui Um teclado todo loucão Vou dar um ok aqui Pra não ficar em branco Super pulpe Nesse aqui Porque não tem nada Né Deixa eu ver o outro aqui Como é que ficou Que é O que é que tá Super pulpe Não Deixa eu perco Já Tá votado Super pulpe Que eu não sei o que desgrama Ele quis fazer aqui Mas eu sei que isso aqui Não tem nada a ver Com o tema Eu não entendi o que é isso não Mas eu vou dar um ok Porque eu acho que ele quis Fazer um teclado Com o monitor Que ele não terminou de fazer né O último aqui Vamos dar um pulpe Galera Porque tá muito feio Isso aqui velho Não lembro o teclado Eu acho que eu tô sendo justo Aqui velho E o ganhador Foi esse aqui Realmente Ele foi um cara Muito legal Olha só Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beleza De carregar De carregar aqui o mundo Porque vai isso velho Na moral Esse foi o vídeo aí De build battle Espero que vocês tenham gostado A gente não ganhou nenhuma Até agora galera Mas a minha A melhor criação desse agora Acho que foi ok Foi só o coisa mesmo galera Foi só o teclado Que eu acho que eu fiz Um pouco melhor né Então é isso Espero que Cara Esportes Galera Eu vou fazer aqui Uma criação Eu não vou terminar o vídeo agora não Eu vou fazer só isso aqui Beleza Pega aqui Uma lã preta E uma lã branca Que eu quero fazer Uma bola de futebol Nossa Como é que eu faço Essa bola Vou tentar fazer Uma pixel art Aqui quando sou nada bom Quem botou Preto aqui Pelo amor de Deus Não Aqui não galera Pera aí Beleza A bola vai ficar assim mesmo Eu não estou muito Crack em bola aqui Quem botou aqui Que porra Esportes Galera Acho que esse tema aqui Ficou bem legal Pelo que eu gosto né Vai caraca Para de bugar Esse vídeo de battle aqui Depois eu vou consertar né Vou fazer uma bola preta Aqui com detalhes brancos né Que era clássica Uma bola quadrada aqui É isso que eu estou vendo É que eu estou fazendo Uma bola quadrada Vai Quebra aí Ah galera Vou deixar o server Na descrição Beleza Que teve gente Que me pediu aí Para deixar o server Na descrição Ai caralho Vai Tá beleza A bola eu já fiz Tá ridículo aqui A bola Mas beleza né Vou pegar agora O marrom aqui né Não Chuteira marrom Deixa eu ver aqui A cor de pele Também Que eu vou precisar Bom Até agora É só né Vamos fazer aqui Um pé Agora vamos pegar Aqui a cor de pele Vamos fazer aqui O carinha Vou fazer aqui O outro né Opa Ficou maior Bom Eu acho que está Do mesmo tamanho Né Agora vamos pegar Aqui a lã branca Fazer uma roupinha Para esse filho De uma mãe Aqui Vai Aqui 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 Beleza Aqui Aqui está a roupa Caraca Isso daí Isso daqui Eu já vou Tá bom Tá beleza galera Então vamos lá Eu já estou fazendo os braços aqui Beleza Porque minha mãe chamou aqui Eu tive que dar um passo no Velho E o carinha está massa aqui A cabeça dele vai ser cor de pele Claro né Samuel Tá maluco Vou fazer a cabeça Com a largura Da camisa mesmo Vou ficar um ridículo Aqui o cara Mas beleza Tá meio dando lag Aqui velho Mas eu estou muito noob Também aqui Ai meu Deus do céu Não caia não Merda Vai pelo menos Fazer um Coisa Para a cabeça Aqui galera Vai Feito seis segundos Vou fazer na doida Aqui mesmo Vai Colocar o olho Aqui né Nem Ai que diacho Preto Preto Vai lá Preta Ah foda-se Eu vou pegar o Obsidian Para fazer o olho A gira A gira vermelha Ah galera Acabei né O cara não fez nada Nesportes Eu vou dar um super Pupi aqui Porque eu não sei o que esse cara Fica fazendo e jogando aqui Se não faz nada Não faz nada Mesmo O cara me imitou Fazendo uma bola Mas ficou muito melhor Do que o meu galera Vamos falar a verdade né Vamos dar um Legendary aqui Porque realmente O cara foi muito foda Hum Criativo também O cara fez um boneco assim Mas fez os gols Vamos dar um Good aqui Um good não Épico né velho O que é isso velho Um Pac-Man Isso aí mesmo Tá Vou dar um Um good aqui também Aqui o meu galera Nossa Ficou bugado Olha só A perna Tá quebrada do cara Mas eu consegui fazer Pelo menos o olho e a boca E a bola Acho que ficou legal velho Vamos ver se a gente pode ganhar Isso aqui Não sei o que é isso Juro pro Deus Que eu não sei o que é isso Vou dar só um okzinho Aqui mesmo Só pra não dizer Que eu não fiz nada Uma bola com um gol Vou dar good aqui Porque realmente Ficou muito foda Like mesmo Uma bola com um gol também né Essa bola tá meio estranha Mas beleza Eu vou dar um ok Eu vou dar um ok aqui Porque lembra um tema O que é isso Uma chuteira com uma bola Muito foda velho Muito foda mesmo Gostei Eu ainda fiz os detalhes Do meião E é isso aí Isso aqui merece um pulpe Galera tá Que realmente eu não entendi O que foi isso aqui O que é isso Pulpe porque eu não entendi O que foi isso aqui Quebrou Essa porcaria Desse vidro horrível Super pulpe Porque não fizeram nada Daniel Não fez porra nenhuma Aqui O que é isso Que cara ridículo Que ele fez Bom Mas ficou legal galera Eu vou dar um good aqui Porque realmente Ele fez um gol bonito ali Só esse boneco Ficou meio estranho Mas tá beleza né E o ganhador galera Foi esse cara aqui Eu falei que ficou melhor Do que minha criação Ficou muito like mesmo Primeiro lugar Ficou ele aqui Então é isso Ficou muito legal mesmo Então galera Eu juro que agora Esse é o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você não gostou aí Deixa seu dislike E se você gostou Deixa seu like Se você quer ver Mais build battle Aqui no canal É Quer ver mais build battle Aqui no canal Deixa seu like aí Comenta aí também O que você já sabe Das minhas criações Que ridículas galera Eu ainda tô no mundo Mas vou treinar ainda Pra poder fazer Fazer as criações Muito like mesmo Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Até o próximo vídeo E E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.